Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Negócios agrícolas da Bayer impulsionam os lucros do primeiro trimestre Frankfurt, Reuters. A empresa de agricultura e produtos farmacêuticos Bayer informou que os lucros ajustados trimestrais aumentaram 27,5% acima do esperado. Com fortes ganhos em seus negócios de sementes e pesticidas. O lucro do primeiro trimestre, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ebitida, ajustado para itens não recorrentes, ficou em 5,25 bilhões de euros, 5,55 bilhões de dólares, bem acima da estimativa média de analistas de 4,65 bilhões de euros publicada no site da empresa. A divisão CropScience, que gera a maior parte de seus ganhos durante o primeiro semestre do ano, viu o ebitida ajustado saltar para 3,67 bilhões de euros, superando um consenso de mercado de 2,95 bilhões de euros, mais do que compensando os lucros farmacêuticos mais fracos. Os preços de commodities agrícolas como milho e soja subiram globalmente em meio à preocupação de que o ataque da Rússia à Ucrânia atrapalhe a agricultura no país, já que ambos os países são grandes exportadores de grãos. O presidente executivo da Bayer, Werner Bauman, disse aos acionistas na Assembleia Geral Anual do mês passado que os mercados agrícolas favoráveis ajudaram o grupo a ter um início de ano muito bem sucedido. O grupo confirmou sua meta para os resultados do ano inteiro. Reportagem de Ludwig Berger